Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300,00 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Esse Dó América eu joguei o jogo todo e aí eu comecei a melhorar, principalmente fisicamente. E aí vem a parte que começa que eu tenho oportunidade. Foi um momento que o Pesolano mexeu muito na equipe, ele trocava bastante, dava oportunidade para todo mundo. E eu consegui ter várias oportunidades, ainda bem que eu consegui aproveitar muitas delas bem. E aí méritos, e eu sou eterno grato ao que o Pesolano fez por mim, que foi de ele comprar a ideia, digamos assim, de que ele, quando questionado em uma coletiva sobre o Brock, sobre o jogador, ele sempre foi um cara que disse que queria contar comigo, sempre foi um cara muito positivo para mim. Então, assim, isso me ajudou muito. Me ajudou muito também pela opinião pública também, para me ajudar nessa questão extra-campo. Então ele foi um cara, um treinador que fez isso, que eu acho que nenhum da minha carreira fez isso por mim. Ele fez, ele foi publicamente me dar alguns elogios, mas que me ajudasse para uma renovação. Eu tinha um salário maior do que eu tenho hoje, eu baixei meu salário, sim, para estar aqui, porque eu realmente, Samuel, e é uma verdade, fui lá e falei para o pessoal da direção, falei, cara, eu acredito que a gente vai subir. Realmente, esse projeto que está sendo feito e a forma com que a gente joga vai dar certo, muito pelo trabalho e profissionalismo de todo mundo, e também pela nossa equipe, com os jogadores que trouxeram de caráter, com potencial, com muitos jogadores querendo ter um crescimento, tendo uma oportunidade em um clube gigante. Então, assim, eu acho que uniu todos esses fatores, fizeram com que hoje o Brock estivesse aqui, com que o Brock pudesse participar disso tudo. Então, assim, eu sou grato ao Pesolano, sou grato aos fisioterapeutas que eu citei, sou grato ao médico, ao doutor, sou grato ao Gonzalo, preparador físico, ao Martin, ao Matias, a todas as pessoas que dão o suporte, toda a comissão técnica, porque todos eles me ajudaram, me abraçaram de alguma forma e fizeram com que eu chegasse até aqui. Muito bacana aí o depoimento do Brock, né, cara? Ele sendo um dos jogadores que abaixou o salário pra continuar no Cruzeiro e o que mostra como realmente era um jogador que merece muito respeito, né, cara? Porque, assim, a gente nem imaginava que ele ficaria pra essa temporada, né? Eu tinha uma noção porque quando eu pesquisei sobre o Pesolano, né, o estilo de jogo que ele gosta de propor com suas equipes, o tipo de jogador que ele gosta, eu imaginei, até falei isso no vídeo de apresentação do Pesolano, que o Brock poderia ser uma das surpresas do Pesolano no trabalho dele, mas a tendência, né, tipo, se fosse pegar como terminou 2021, era que o Brock desceria na pipa e fosse embora, mas o cara não só ficou no Cruzeiro sendo titular, como abaixou o salário dele pra continuar, cara. Eu nem imaginei que o Brock tivesse um salário aí que precisasse ser reduzido pra permanecer no Cruzeiro, né? Mas tá aí, né? O cara abaixou o salário dele, continuou no Cruzeiro e tá aí hoje como capitão da equipe e vai ser o capitão do acesso, eu acho que nem o torcedor mais... sei lá, cara... mais... otimista... imaginário é isso, né? O Brock jogando muito bem, sendo capitão do acesso e... marcando o nome dele na história do Cruzeiro. Bacana demais ver essa reviravolta aí do Brock no Cruzeiro. Merece demais. Não esqueça de deixar o like aí embaixo pra ajudar o canal, se inscrever se não for inscrito e seguir a gente no Instagram pra acompanhar as notícias do Cruzeiro em tempo real.